Salve a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse pela manhã que eu sou pregador à moda antiga, porque tem umas pessoas que saúdam os irmãos com a paz, mas eu costumo dizer a paz do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é quem nos dá a paz. Meus irmãos, antes de ler a palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que existe uma coisa no tempo das igrejas evangélicas, não em todas, mas em algumas, inclusive aqui, que me mete medo, aí você vai perguntar, mas pastor, Gilvão, o que é que ele mete medo? É quando eu vejo um relógio diante de mim, e me dão oportunidade para pregar. Eu fico com medo, porque o pastor, ele fala a hora que vai terminar, e às vezes eu passo um pouquinho. Não sei se eu passar um pouquinho hoje à tarde, o Senhor vai deixar de me convidar. Mas outra coisa que me deixa, assim, um tanto preocupado, é quando eu vou falar à tarde. Porque de manhã a gente toma um café, dormiu, aí vem me descansar, e à tarde, depois daquele almoço, eu não conheço gente para chorar mais e comer mais do que crente. Não conheço. Eu digo para minha esposa, você para chorar, carrega os olhos. É, chora por todos. E lá em São Paulo, o pastor me disse assim, não sei se o senhor conhece, pastor, Irineu, lá de Piracicaba. Ele disse, pastor Gilvão, a hora mais difícil de se pregar no Belém, na reunião de obreiros, é depois do almoço. Porque muitos pastores acabam dormindo. E eu não quero fazer vocês dormirem hoje à tarde. Eu conheço a história de um menino, que ele entrou no templo com o avô dele, sentaram-se no primeiro banco, aí o pregador começou a pregar, sem unção, sem unção. Aí daqui a pouco o velhinho estava dormindo. Aí o pastor viu e disse, meu filho, esse cidadão aí de cabelinho branco, está no seu lado, é o que é seu? Esse é meu avô. Aí ele disse, acorde ele que ele está dormindo. Aí a criança disse, não, acorde o senhor. Foi o senhor que colocou ele para dormir. Com essa mensagem gelada. Então, eu não quero que vocês durmam, não. Fiquem bem acesos. E o pastor falou uma coisa aqui muito maravilhosa. Posso dizer assim, pastor? Vou usar as palavras do senhor. Que tem pessoas itinerantes, né? Que não vê um culto de doutrina, não vê a escola dominical, não contribui, não é dizimista. Graças a Deus, irmão. Eu deixei de pastorear a igreja em 1974. E me tornei itinerante por ordem de Deus. Foi Deus que falou comigo. Em 1975, nós estamos em 2021. São 46 anos, né? Sem salário. Sem salário. Os irmãos aí cantam esse hino, tu és fiel, eu chorei. Porque Deus é fiel. Se existe uma pessoa aqui, que pode afirmar que Deus é fiel, da pessoa, sou eu. Porque quando eu estava no auge da minha carreira esportiva, que eu fui jogador profissional de futebol, eu fui o primeiro jogador de futebol profissional do Brasil, que tornou-se um crente em Jesus Cristo. Ganhei pessoas para Jesus lá dentro, não teve um jogador de futebol, da minha época, que eu não desse uma bíblia de presente para ele. E ganhei jogador de futebol para Jesus, companheiro meu. Inclusive, o senhor esteve na cidade onde ele mora, Montes Claros. O senhor veio ontem de lá. Ele é advogado lá, foi pastor da Igreja Batista. E eu ganhei para Jesus. Estudou aqui comigo, no seminário. E, faltando um mês para terminar o meu contrato com o esporte, um mês. Jesus disse agora, você não vai correr mais atrás de bola. Você vai correr atrás das almas e ganhá-las para mim. E eu, naquela época, estava orando, tive uma revelação de Deus. Eu de joelhos, chegava um personagem todo de branco, com um vaso cheio de azeite na mão. E eu procurava ver o rosto dele e olhava, quanto mais eu procurava ver o rosto, mas ele crescia. Mas ele pegava aquele vaso de azeite, uma revelação de Deus. E derramava sobre a minha cabeça. E dizia, vai, porque o mundo está precisando de homens assim. Cheio do óleo. Como eu preguei hoje pela manhã. E aí, faltando um mês para terminar o meu contrato, chega um emissário do Flamengo e do Rio. Eu joguei no Maracanã. Estou no Maracanã, cabia 150 mil pessoas contra o Flamengo. E aí, esse emissário do Flamengo chegou, me procurou, me encontrou, disse, Gilvan, eu estou aqui enviado pelo Flamengo com uma proposta irrecusável para você. E eu fiquei olhando para ele, um húngaro. E ele disse, você vai chegar à seleção brasileira. Aí eu disse, só que o senhor chegou tarde demais. Aí ele olhou para mim e disse, mas como eu cheguei tarde demais, se falta um mês para terminar o teu contrato. Eu estou te acompanhando. Eu disse, porque Jesus chegou primeiro. Jesus nunca chega por último. Jesus nunca deu uma carreira durante o ministério dele, mas nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Jesus chegou primeiro e me chamou para o ministério. Eu já era crente. Naquela época, já era crente disso. E agora eu não quero mais correr atrás de bola. Nem vestir camisa de Flamengo, nem de Atlético, nem de Cruzeiro. Eu estou envolvido na bandeira ensanguentada do Calvário. Fui humilhado. Pessoas que me aplaudiram. Quando eu me vi, eu voltava às costas. Não queria falar comigo. E os profetas de Baal de Serenço nunca mais entram em um avião. Eu sou um dos homens que mais vivem para cima e para baixo nesses canecos de alumínio. que não é pago pelo governo, não. Não é na avião da FAB, não. Essas empresas aí, viajando de classe executiva, às vezes até de primeira classe, por este mundo, 21 países, do Japão a Israel, por conta daquele que é dono da prata e do ouro. E quando eu larguei o futebol, cheguei na casa da minha mãe, lá na Paraíba, cheguei lá e disse, agora a senhora não tem um filho mais jogador de futebol. Ela viúva, eu mantinha ela e minha irmã, e ela disse, agora nós vamos viver de quê? Digo, Deus proverá. Aí fui para uma reunião de oração que eu sabia que tinha naquela hora. Cheguei lá, tinha umas 600 pessoas de joelhos orando, ninguém viu eu entrar, nem sabia a decisão que havia tomado. Eu me ajoelhei lá no cantinho. Com os 10 minutos, Deus tomou um vaso. Agora escuta o que eu vou dizer. Um vaso. Porque na casa do Senhor não tem mais escultura. Na casa do Senhor só tem vaso. Quem é vaso aqui, levanta a mão. E vaso é para ser usado. Com os 10 minutos, Deus tomou uma irmã e disse, meu servo, diz a tua família, oh, aleluia, que as minhas mãos estarão sempre estendidas sobre ti e nunca te faltarão nada. Até hoje, irmão. E tem uma coisa, eu ando bonito. Como disse o pastor Nemias, bonito e cheiroso. É. Deus tem cuidado de mim até hoje. E às vezes, eu estou num lugar que a irmã não conhece, o irmão não conhece, aí vai lá onde eu estou e diz assim, Deus manda-te dizer que a promessa dele na tua vida continua de pé. E é assim, não é para contar a grandeza não, isso aqui é é Donald Trump, lá dos Estados Unidos, foi presidente, olha aqui a etiqueta. Isso aqui é essa parte italiana. Ganho de presente, irmão. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa agora que você vai se arrepiar. O nosso Deus, ele é tão rico, vai se arrepiar e vai dar uma glória a Deus. Que ele tem dinheiro aonde Bill Gates não tem. Aonde é que ele tem esse dinheiro, pastor João? Ele tem dinheiro em barriga de peixe. Eu quero ver quem tem dinheiro em barriga de peixe. Jesus disse, Pedro vai lá no mar e pesca o primeiro peixe. Você não vai fazer loteria, não. O primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele que eu botei dinheiro na boca dele. E é esse Deus que está aqui na estatada, esse Deus que cuida de você. É esse Deus que a Bíblia diz que ele é rico para comer todos os que o invocam. Nessa pandemia, lá de uma pessoa, não sei aqui, em Betim, em todos os semáforos, ou quase todos, a gente encontra a pessoa com um pedaço de papelão ou outra coisa escrito assim, estou desempregado, passando fome com meus filhos. Me ajude. Mas, irmão, até hoje, não encontrei um crente no semáforo pedindo esmola. Porque a Bíblia diz, fui moço e agora sou velho. Mas, nunca vi um justo e desamparado. Nem a sua descendência, amém de galpado. Oh, glória a Deus. Se você não deu um glória a Deus, agora você está morto espiritualmente. Aleluia. E calabassura e renda. E tem uma coisa, irmãos. Não ando com nada para vender. Não vendo nada. Nada. Eu não sou comerciante, eu sou ministro do Evangelho. E o meu Deus, eu tenho descansado nele. Irmãos, eu poderia esta tarde continuar falando sobre a importância da unção na vida do crente, na vida do obreiro. Mas, acontece que eu não sou o senhor, eu sou servo. E o meu senhor me falou para esta tarde eu falar sobre salvos, salvos, digam comigo, salvos. Para glorificar a Deus. Então, se prepare aí para receber esta palavra da parte de Deus. Eu sei que a hora vai passando, passando. Lá em João Pessoa, pastor Neemias, num culto de Santa Ceia, pastor Zé Carlos, aquele que esteve aqui o mês passado, ele disse, pastor João, você vai pregar. Eu sempre prego lá. Quando eu vou, eu sempre prego. Na segunda-feira, que é o maior culto da igreja lá, duas mil e quinhentas pessoas. E ele disse, agora o senhor tem meia hora. Era oito e meia. Aí eu fui pregando, 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 pregando. Aí eu olhei para o relógio e disse, irmão, ainda bem que falta cinco minutos para completar a meia hora que ele me deu para pregar. Nove horas. Aí ele e outros pastores que estavam atrás de mim disseram, não, pastor, o relógio parou. Aí o irmão deu glória a Deus e eu disse, Josué orou e o sol parou. Pastor Gilvão pregou e o relógio parou. E quando eu entreguei o microfone para o pastor Zé Carlos, o relógio voltou a trabalhar. Relógio, para aí em 15h34. Vamos ler a palavra de Deus? Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra na epístola do apóstolo São Paulo ou que o apóstolo São Paulo escreveu, capítulo 6, 1 Coríntios 6, abra a Bíblia e o versículo 20. Quando os irmãos encontraram, digam amém que é para eu ler. Alguns não encontraram, não é? Mas quem encontrou, diga amém. amém. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? a Deus. Vamos dizer todos. Agora, irmãos, eu gosto que os irmãos encham bem os pulmões. Não fale para dentro, não, como sanfona. Fale para fora. Diga assim comigo, bem forte. porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pudeis assentar. E agora, abra o coração, deixe os ouvidos bem aguçados e diga como Cornelio disse, todos nós estamos aqui prontos para ouvir tudo o quanto o Senhor nos disser. meus queridos irmãos e meus distintos amigos, eu estava meditando nesta palavra escrita pelo apóstolo São Paulo, o apóstolo das gentes ou dos gentios, e eu fiquei pensando, quando uma pessoa, ela recebe Jesus como salvador, quando Jesus tira essa pessoa do mundo, quando Jesus torna essa pessoa um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com ele, um cidadão dos céus, um membro da família de Deus, isso não acontece simplesmente para que essa pessoa uma vez salva, ela passe a ser uma daquelas que aproveitam o final de semana, ou que nos finais de semana vai num templo evangélico, Jesus quando salva uma pessoa, não é para que ela simplesmente ande de paletó e gravata, ande com a Bíblia, se torne membro de uma denominação, não, a salvação em Jesus Cristo, meus amados, mãos, tem propósitos mais excelentes, mais gloriosos, e um deles é este, é de glorificar a Deus, nós estamos neste mundo, e uma nacionalidade disso, é o que Paulo está dizendo aqui, fostes comprados por bom preço, qual é o bom preço? O sangue de Jesus, derramado na cruz do calvário, está escrito na Bíblia, isso meus amados, irmãos, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado, e Paulo ainda diz mais assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo, para a glória de Deus, tem muita gente aí, pastor Nebias, e demais companheiros e irmãos, que eles estão fazendo alguma coisa, mas não está sendo registrado no céu, por quê? porque não é para a glória de Deus, é para a glória da pessoa, tem gente que ela quer estar sempre nos holofotes, e a gente até fica dizendo, mas fulano é uma bênção, porém, o que ele está fazendo? Se não for para a glória de Deus, irmãos, é como disse Paulo, está edificando sobre madeira, palha e fenda, quando chega lá, não vai ter galadão nenhum, porque o que Deus aprova, o que Deus registra, é aquilo que nós fazemos para a glória dele, Deus nos dá da sua graça, Deus nos dá do seu poder, Deus nos dá alegria, Deus vai nos dar o céu, com morada eterna, agora escuta isso aqui, a glória dele, ele não dá a ninguém, eu costumo dizer, já disse alguns obreiros, já disse alguns obreiros, ainda há poucos dias eu disse alguns obreiros, eu nunca vi até hoje, na obra de Deus, pastores, companheiros, uma pessoa que se acha o tal, uma pessoa que canta aquela música de Roberto Carlos, esse cara sou eu, nunca vi, na obra de Deus, alguém assim, para Deus não tirar a escada, Deus irmãos, é especialista em derrubar estrelas, você pode ver, de vez em quando, a estrela risca o céu, é Deus que está fazendo aquilo, não adianta querer se achar, o rei da cocada preta, achar que é tal, que não vai se dar bem com Deus, não, porque o que nós somos irmãos, o que temos, é pela graça de Deus, não é por merecimento, não é por nossa capacidade, é pela graça de Deus, eu conheço a história de um moço que Deus começou a abençoá-lo, ele tinha uma agenda cheia, bom pregador, muitos convites, e ele achou que ele era o tal, ele chegou a um ponto que um dia chamou uns amigos seus, e disse, olha, você quer ouvir uma boa mensagem, um bom pregador, então, vão lá na igreja tal, domingo à noite, era ele que ia pregar, e os amigos dele foram, aí, quando começou o culto, todo mundo alegre, e eles sentaram no primeiro banco, junto de uns sobreiros, aí o pastor disse, agora vamos ver a mensagem para o fulano e tal, aí ele estufou o peito, assim como um pombo, porque o peito do pombo é para frente, aí pegou a bíblia e saiu, como que se tivesse não um rei na barriga, mas a corte toda, aí chegou no púlpito, abriu a bíblia, deu um tema lindo, bonito, aí começou com dez minutos, meu irmão, Deus fechou a torneirinha, e quando Deus fecha, a pessoa fica feito papagaio em terra quente, saltando para lá e para cá e não sai nada, não sai nada, e como ele viu que não saia nada, ele fechou a bíblia e desceu, foi sentado no mesmo lugar, quando ele sentou, o pastor que estava do lado dele disse assim, meu filho, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu, o que é que ele quis dizer? se você tivesse subido humilde como você desceu, você teria descido exaltado como você subiu, porque a bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a um Deus dá graça àquele que tudo quanto ele faz é para a glória do Senhor, eu já disse alguém uma coisa que foi meio dura, ele estava vestido com uma roupa assim, que às vezes as pessoas só falam nas mulheres, mas tem homem, tem até pregador, irmão, que chega na igreja com a calça tão colada, meu Deus do céu, que as irmãs tem que fechar os olhos, ouvir a mensagem de olho fechada, colada, parece que foi feito no corpo, é só a bainha, é, tudo cheio de coisa, todo arcante, e às vezes alguns até de chinelo, estou pensando até de chinelo, ah, pastor, mas o que é que tem? tem, vai ver se você entra na Câmara Federal, vai ver se você entra no Senado, sem paletó e gravata, duvido, duvido, se lá é assim, entra na casa do Senhor, o que eu costumo dizer é que você tem que vir com o melhor, para adorar a Deus, não adianta pensar que é grande, não adianta, a Bíblia diz, se aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, e o maior enganador não é que engana os outros, é aquele que engana-se a si mesmo, ele pensa que é o tal, a Bíblia diz que não é aprovado aquele que louva-se a si mesmo, mas aquele que o Senhor louva, eu tenho orado a Deus, meus amados irmãos, tenho mesmo, eu estou aqui dentro da palavra dele, da igreja dele, ele está me ouvindo que ele está aqui, eu tenho dito a Deus, Senhor, eu tenho ouvido quase que diariamente, aonde eu vou e encontro um crente, pastor Gilbão, o Senhor é uma bênção, pastor Gilbão, o Senhor é isso, pastor Gilbão, o Senhor é isso, pastor José Carlos apresenta, vamos ouvir agora o príncipe dos pregadores, irmão, isso acaba comigo, que eu não sou, agora, sabe o que eu tenho dito a Deus, ainda ontem, na minha oração, Senhor, que eu não vá na conversa dos outros, porque se eu for na conversa dos outros, eu vou pensar que sou o bom mesmo, eu tenho dito, Senhor, para mim não interessa o que dizem de mim, que eu sou uma bênção, que eu sou isso, que eu sou um homem de Deus, às vezes os irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor Neemias, quando vamos buscar no aeroporto, pastor Gilbão, vá aqui na frente, o Senhor é grande, puxa o banco do carro, o Senhor é grande, não irmão, eu sou cumprido, grande é Deus, ah, o Senhor é um grande pregador, o Senhor não, o grande pregador que eu conheço é o Espírito Santo, e vou dizer para vocês esta tarde, ouçam o que eu vou dizer, não existe pregador grande, não existe pregador grande, essa como é pregador grande, é conversa, agora existe grande mensagem, porque a mensagem vem dele, vem dele, vem dele, é ele que dá, se ele não der, por isso, João Batista, o antecessor de Cristo, o antecessor de Cristo, um homem que, depois de 400 anos, sem uma voz profeta, que é Israel, aparece aquele homem vestido estranhamente, no deserto, e as multidões iam ter com ele, aí chegaram para ele, disseram, tu és o Cristo, não, não sou, tu és um dos profetas, não sou, quem és tu? eu sou uma voz, que clama no deserto, é isso que eu quero ser, uma voz, clamando, neste mundo, perverso, mal, e dizendo, para o mundo ouvir, que nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança, e esta esperança, ela se chama Jesus Cristo, aleluia, e eu sempre peço, Senhor, quando eu for pregar, me esconde atrás, da tua cruz, e eu disse para Deus, ainda esta semana, Senhor, não me interessa, o que as pessoas, dizem de mim, o que interessa, é que tu digas, diz para mim, Senhor, se eu sou uma benção, aí eu vou ficar alegre, diz para mim, se eu sou um vaso, eu fico alegre, as pessoas dizem, entra aqui e sai aqui, porque eu estou aqui, para glorificar a Deus, não é para aparecer, não irmãos, tem pregador aí, que se convidarem, para uma congregação, aqui do campo, pequena, ele não vai, eu conheço, pastor, que ligou para mim, lá em João Pessoa, pastor Gilvão, eu recebi um convite, uma igreja para pregar, aí o senhor sabe dizer, quantos membros tem, não sei irmão, que eu não sou nem dessa igreja, quer dizer, saber quantos membros, se tiver poucos, não vai, e se for em um lugar pequeno, ele pensou, que o trabalho ia ser grande, chega lá, encontra 100 crentes, aí ele diz, essa mensagem, que eu ia pregar aqui, para 5 mil, eu não vou pregar hoje, eu vou pregar, aquela que eu já preguei, 10 vezes, uma congregação, pequena, congregação pequena, irmãos, Jesus pregou, ensinou, uma certa ocasião, para uma multidão, eu calculo, em 15 mil para lá, aonde, pastor Gilvão? Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que só de homens, havia quase 5 mil, aonde tem quase 5 mil homens, deve ter umas 10 mil mulheres, fora os adolescentes, e as crianças, olha a multidão, mas um dia, ele pregou para uma mulher, lá no posto de Jacó, porque eu já preguei para muita gente também, 60 mil, 50 mil, 20 mil, já vi muita gente aceitar Jesus como salvador, numa noite, 300 e tantas pessoas, numa noite, e você diz, pronto, formou uma igreja, e aí você volta ali, quantos permaneceram? Tanto assim, às vezes nenhum, aí você prega para uma pessoa, e aquela pessoa, traz a família, traz os amigos, faz como fez a mulher samaritana, entrou na cidade, dizendo, vim de ver de um homem, que disse toda a minha vida, porventura, não és do Cristo, e a Bíblia diz, que a cidade toda saiu atrás dela, aí foram vir Jesus, depois que ouviram Jesus, aí um levantou-se, Senhor, já não é pelo que a mulher disse, mas é porque nós mesmos, temos crido, que tu és o Cristo, o salvador do mundo, então meus amados irmãos, nós não temos de que nos gloriar, eu preguei uma vez, lá nos Gideões, eu coopero com ele, há mais de 35 anos, em Camboriú, os irmãos já ouviram falar, se alguém não esteve lá, pelo menos já ouviu falar, e naquele dia, eu estava com, com uma achada, a foice, uma espada, tudo na mão, até um pastor, quando eu terminei de pregar, ele disse, pastor João, eu pensei que o senhor chamasse a gente, tudinho para se ajoelhar, ali ia o senhor orar por nós, e eu comecei a dizer, de um por um, que estava assim na minha retaguarda, quem é grande daqui, fulano, Beltrano, Ciclano, Gilvão, o grande aqui, é ele, é isso, só ele é digno de receber, toda honra, toda glória, todo louvor, e toda a adoração, porque eu falei isso, porque, naquela época, tinha acontecido, um evento, lá no Rio de Janeiro, e distribuir ali, com cantores, com pregadores, o melhor do ano, prêmios, aí eu disse, para Jesus, sobrou a cruz, nenhum troféu, mas a Bíblia diz, que ele verá, o penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito, aleluia, glória a Deus, aí eu disse, ali naquela tarde, irmãos, eu estou com tantos anos de ministério, hoje de manhã, eu disse 53, mas naquela época, não era 53 ainda, tantos anos de ministério, eu nunca encontrei, uma pessoa, que disse, pastor Gilvão, deixa eu lhe dar um abraço, porque o senhor, salvou a minha alma, nunca encontrei, nunca encontrei, um crente, que vai dizer, pastor Gilvão, eu vou lhe dar uma oferta, porque o senhor, me batizou com o Espírito Santo, um dia, nunca um irmão, chegou para mim, pastor Gilvão, deixa eu apertar a sua mão, porque o senhor, me curou de uma enfermidade, eu ia morrer, o senhor me curou, quem faz tudo isso, é Jesus, e ele disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, então não se glorie, diga como Paulo, longe de mim, esteja de gloriar-me, a não ser na cruz, do Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou morto, para o mundo, e o mundo morto, para mim, e calabashure, e calabash, o que você fizer, se você é, zeladora, na casa do Senhor, faça para a glória de Deus, se você estiver, limpando os bancos da igreja, estiver lá nos banheiros, limpando, diga, eu estou fazendo isso, para a glória de Deus, se você é que ornamenta, o templo, faça para a glória de Deus, se você fizer, qualquer coisa, como disse Paulo, quero com mais, que beber mais, ou faça qualquer outra coisa, faça isso, visando a glória de Deus, porque para os homens, pode ser pequeno, mas para Deus, é grande, Deus está resistendo, o que nós fazemos, para a glória deles, e aí, vem a pergunta, vou entrar agora, no miolo, dessa meditação, como é que eu, glorifica a Deus, como é que o crente salvo, glorifica a Deus, em primeiro lugar, através, do seu testemunho, meus amados, vamos, uma das coisas, mais importantes, na vida, de uma pessoa, crente, salva, um obreiro, ou membro da igreja, ou congregado, sabe qual é, é o seu testemunho, é a sua vida, como disse o pastor Neemias aqui, tem gente que prega, mas não vive o que prega, isso é hipocrisia, nós temos que, ter vida, às vezes a pessoa, vai para um campo, ou para um, como é que se diz, um trabalho, mesmo na cidade, como é que se chama aqui, uma congregação, mas tem outro nomezinho, deixa eu ver se eu me lembro, um setor, não é verdade, aí, como, uma filial, aí fica lá, aí vem para o pastor, diz assim, pastor, me tire dali, porque o povo dali, é muito incrédulo, ali, eu vou dizer, aqui é a palavra minha, não é aquele mais errado, ali naquele setor que eu estou, naquela filial, faraó seria crente, pentecostal, de tão duro que o povo é, o povo não se converte, irmão, sabe qual é o motivo? É escândalo, que alguém já deu, não existe nada, para prejudicar mais o evangelho, não tem nada, que afaste mais as pessoas de Jesus, do que o mal testemunho, tem vizinho, que nunca vai ser crente, por causa do vizinho, que é crente, e não dá bom testemunho, o testemunho, meus amados, não fala mais alto, do que as palavras, quer ver um exemplo, maravilhoso, você pode até dar uma glória a Deus, se quiser, Jesus salvou, o ladrão na cruz, sem dar uma palavra para ele, só com testemunho, bateram no rosto dele, chicotearam ele, cuspiram nele, e ele calado, oh maravilhoso, cravaram ele na cruz, e ele calado, levantaram a cruz, e ele calado, as pessoas passavam, em volta da cruz, menino na cabeça, insultando, ele calado, quando ele abriu a boca, vai dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aí aquele ladrão, que não é o bom ladrão, não existe bom ladrão, o melhor ladrão, que tem aqui em Betim, se você deitar, e deixar a porta aberta, ele tira você, ele leva até o colchão da sua cama, você acorda no chão, essa história do bom ladrão, essa coisa foi inventada pela igreja católica, não existe bom ladrão, é tanto que ele mesmo reconheceu, disse para o seu companheiro, que estava insultando Jesus, nós estamos aqui, porque nossos feitos mereciam, mas este não fez, olha o que ele está dizendo, pedindo perdão ao pai, para as pessoas que estão no malto atrano, ele não aguentou, disse, esse só pode ser o Cristo, só pode ser o Messias, aí abre a boca, disse, oh, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, aí Jesus disse, em verdade, em verdade, te digo que hoje, fica lá baixo, estarás comigo no paraíso, e eu acredito que quando Jesus subiu, para apresentar a sua obra ao pai, quando ele levou os que estavam cativos, como diz lá em Efésio, ele, pessoal lá no céu, os anjos, arcanjos, querubins, pensavam que Jesus ia chegar com um rei, um príncipe de Israel, um rico, Jesus chega com um ladrão salvo, na última hora da sua vida, por causa do seu testemunho, olha o que Jesus diz lá em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras, e glorifique ao vosso pai, que está nos céus, vida, testemunho, eu vou contar dois casos, para você ver o quanto vale o testemunho, de um crente, o quanto vale, se o mau testemunho fecha a porta, o bom testemunho escancar a porta, um homem foi na igreja, que tinha uma senhora ou irmã, ela era paralítica, e ela chegava no culto toda noite, numa cadeira de rodas e cantando, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, sorrindo, naquela cadeira de rodas, e o pastor da igreja, tem convidado um pregador famoso, para fazer uma série de pregações, quando é uma noite, quando o pregador chega, aí o pastor disse, olha, está vendo aquele cidadão ali, aquele homem é incrédulo, era incrédulo, era incrédulo, sempre vinha aqui na igreja, mas nada que eu queria com o evangelho, mas ontem ele se converteu, aí o pregador ficou alegre, quando terminou o culto, aí ele foi lá, aí chamou aquele homem de sódio, o pastor me disse, que o senhor aceitou Jesus ontem, foi, aceitei ontem, que maravilha, com qual mensagem, das que eu preguei aqui, o senhor se converteu? disse, com nenhuma, aí disse, mas como assim, nenhuma assim, e como é que o senhor se converteu? como testemunho daquela irmã ali, aquela paralítica ali, ela entra aqui cantando, meu Jesus, tu és bom, uma pessoa em cima de uma cadeira de rodas, cantando, meu Jesus, tu és bom, então é bom mesmo, então ele é bom, então eu disse, agora eu vou ser crente, porque eu quero o Jesus, daquela irmã, que está em uma cadeira de rodas, olha como é importante, o segundo testemunho, que eu quero dar, ou contar, é do irmão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ele criava galinha, aqui chama caipira, nordeste é de capoeira, e ele tinha um vizinho, que era ímpio, ele não era incrédulo, porque o incrédulo é uma coisa, ímpio é outra, o incrédulo é aquele, que não crê como nós cremos, não tem a fé que nós temos, o ímpio é o perverso, e aquele irmão, se esquecia de cortar as asas da galinha, se alguém aqui cria galinha, sabe do que eu estou falando, se você não cortar as asas, a galinha voa, e quando a galinha, a galinha voava para o quintal do ímpio, ele pegava, tossia o pescoço da galinha, aí jogava de volta, para o quintal do irmão, a galinha, ficava lá, tomando choque, morria, aí quando ele chegava do trabalho, a esposa sem sabedoria, dizia, olha aí o que o vizinho fez, já matou mais outro, e aí, ele disse, incomoda não, que eu vou matar esse vizinho, aí é como eu disse de manhã, tem crente que dá glória a Deus, até em desastre de trem, ah, você vai matar ele, vou, glória a Deus, aleluia, aí quando é um dia, o irmão chega, só tinha uma galinha, já estava tudo na barriga, acabava de matar, e ia comer com a esposa, aí a esposa chamou ele no quintal, a pessoa vai vir do trabalho cansado, chega em casa, encontra uma treva dessa, vem cá no quintal, levou ele no quintal, você está vendo, ainda está lá, tribuçando, o vizinho acabou, só as galinhas, só tinha essa só, então mata, mata essa galinha, eu vou tomar um banho, e eu vou matar esse vizinho hoje, aí a mulher alegre, foi lá, matou a galinha, preparou, botou na travessa, batatinha corada, deixou mesmo no ponto, aí ela pensou que ele sentava na mesa, para comer, ele pegou, aquela travessa com a galinha, disse agora eu vou matar esse vizinho, ô glória a Deus, disse ela, aí ele foi, chegou, bateu na porta, do vizinho, quando ele abriu, ele estava com aquela, bandeja na mão com a galinha, aí o vizinho disse, não deu ainda para entender, que eu não gosto de crente? Deu, deu para entender, e o que é que o senhor quer, aqui na minha porta, com essa galinha? Eu disse, porque ela é a última, e ao invés de eu comer, eu trouxe aqui para dar de presente, é o seu almoço, aí o ímpio desabou no choro, e disse, eu não sabia que ser crente era isso, não sabia, entre na minha casa, ele entrou, o que é que eu tenho que fazer, para ser crente como senhor? Dobra aí o seu joelho, e diga, eu aceito Jesus como salvador, ele dobrou o joelho, quando ele dobrou o joelho, a mulher dele, chega na sala, o que é que esse crente, está fazendo aqui? por que você está de joelho? Eu estou aceitando Jesus agora, como salvador, aí quando contou o que o irmão fez, ela disse, é assim eu também vou ser crente, se ajoelhou também, aí ele começou a orar pelo casal, nisso chega a mulher dele, que não ouviu nenhum barulho, de briga, de será que matado foi meu marido, e ele não matou o homem, quando ela viu aquilo, disse, que é isso aqui, a esposa do crente, que é isso aqui, isso não disse a você que matava ele, e não matei somente ele, não, matei ele e a esposa dele, agora eles são novas criaturas, ganho pelo testemunho, passados seis meses, houve um batismo na sede, chega ele com aquele casal, aí um presbítero que era amigo dele, sabia a história dele com o vizinho, aí disse, rapaz, e aquele teu vizinho? Ele disse, está aqui, está aqui, morreu, morreu como você está aí? e vai ser sepultado hoje, aí ele disse, como assim? E daqui a pouco ele vai vestir a bata, e vai entrar no tanque batismal, porque ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, com o testemunho do crente, meus irmãos, tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, aonde você entra, aonde você vai, eu conheço história de pastor, viu pastor Neemias, que pensava que não tinha crente trabalhando em motel, tem, tem, nunca leva a sua esposa para um motel, nunca chama seu esposo para um motel, ali é anto de satanás, naquela cama, que um casal crente se deita, para ter relações sexuais, dez minutos atrás tinha dois homens em cima dela, ou duas mulheres, aquilo é coisa de satanás, e às vezes eu já ouvi, manda dizer, fulano, estou aqui escandalizado, por quê? O meu pastor, entrou no motel com a mulher, tem crente, crente é como Coca-Cola, irmão, tem em todo lugar, só não tem no inferno, se for salvo, tenha cuidado, eu digo para minha esposa sempre, eu não me escondo, não me escondo, e eu digo para as pessoas, não sou famoso, mas sou conhecido, aonde eu vou, meus amados, até fora do Brasil, eu estava nos Estados Unidos, em uma certa ocasião, e eu ouvi uma voz assim, pastor Gilvão, pastor Gilvão, aí eu olhei, aqui nos Estados Unidos, aí eu parei, aí a pessoa viu onde eu estava, e disse, pai do senhor, disse pai do senhor, está passeando? Eu digo, não, quem passeia é o diabo, foi o que Jesus disse, está na Bíblia, Jesus perguntou a satanás, de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra, e passear por ela, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, pastor Gilvão, eu aceitei Jesus Cristo, como salvador, quando o senhor pregou em tal lugar, e hoje eu sou pastor, e eu digo para minha esposa, não me escondo, eu estava com minha esposa, lá no shopping, Morumbi em São Paulo, e a gente ia, aonde eu estava em uma loja, eu olhava, tinha um casal, olhando para mim, aí saia, eu estava em outra loja, eu olhava, estava o casal, ela estava com medo, do jeito que o mundo é violento, será que é um casal, de assaltante, ele estava na loja, quando olhava, estava o casal, aí eu disse, minha filha, vamos embora, vamos, quando eu vou colocando o pé, na escada rolando, vai embora, aí ele deu uma carreira, agora vai ser a coisa, vai ficar feia, apanhar, eu não vou, desse tamanho, você abraçou comigo, disse, pastor Gilvão, nós estamos lhe acompanhando, agora imagine, se eu chegasse, num barzinho daquele, pedisse um chope, numa cerveja, é, que tem gente que faz isso, é, que eu sei, é, chega, eu conheço até a história do irmão, que me conta o pastor Zé Huerto, nosso presidente, de honra da convenção, que tinha um irmão, que andava com ele aí, ele, e o pastor Zé Huerto, ele não era pastor lá do Belém, foi um tempo, parece o pastor Cícero Canuto de Lima, e aquele irmão dizia, pastor, eu gosto de tomar uma malzibiazinha, eu vou entrar aqui, o senhor, dá uma olhada aí, vê se, tem algum crente que o senhor conhece, olha aí, e um dia, ele, foi ser o pastor Zé Huerto, e veio a vontade dele tomar, uma malzibia, aí ele disse, como é que eu faço, o pastor Zé Huerto não está aqui, eu não conheço o povo aqui, aí Satanás é sabido, é, ele é sabido, mas não é bobo não, aí deu a mão a saída, ele chegou na porta do barzinho e disse, a paz do senhor para os irmãos, aquele silêncio, não tem crente aqui não, pelo menos da Assembleia de Deus, não tem crente aqui não, posso tomar minha cervejinha, é, é assim meu irmão, o mundo está olhando para nós irmão, o mundo quer que nós sejamos as Bíblias que eles leiam, está lá escrito lá, em João capítulo 12, que dentre os que subiram para adorar, lá no dia da festa, estavam alguns gregos, eles procuraram a Filipe, não procuraram nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum herodiano, procuraram o discípulo de Jesus, e disseram assim, nós queríamos ver a Jesus, o mundo está olhando para nós e dizendo, nós queríamos ver a Jesus, nós já ouvimos demais o Evangelho, a gente quer ver a Jesus, e nós temos que apresentar Jesus com o nosso testemunho, o pastor falou, sobre o cheiro do cristão, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo irmão, então tenha cuidado com o seu testemunho, com o mestre dentro de casa, com o mestre dentro de casa, tem muitos filhos de crente irmão, olha isso é pesado, mas Deus está mandando falar, eu vou falar, eu posso falar, eu tenho autoridade para falar, tem filho de crente que não é crente por causa dos pais, na igreja abraça a esposa do pastor, a irmã beija, o homem lá abraça o pastor Demias e outros pastores, meu amigo, meu pastor, aí quando entra no carro com os filhos, toma essa pancada, é porque o nosso pastor é assim, é assado, irmão fulano, irmão fulano é um hipócrita, e vai acabando com os irmãos, não é verdade? olha o silêncio, ninguém deu glória a Deus, sabe porquê? porque quando a mensagem é de promessa, todo mundo diz, é para mim, é promessa, irmão, irmão, chega, se arreia na cadeira, na poltrona, aí olha para a irmã, para o irmão que está do lado, essa mensagem é para mim, quando o negócio aperta, aí essa mensagem é a cara da irmã Maria, a cara do irmão José, é pena que eles não vieram, Deus não fala para quem não vem, Deus fala para quem vem, os que vieram aqui a tarde, Deus está falando conosco, é meus amados irmãos, aí na igreja é um santarrão, chora, fala lindo, profetiza, agora quando vai para cá na mesa, aí estraçalha o pastor junto com o frango, tome cacete, aí quer que os filhos sejam crentes, é assim mesmo irmão, é duro, mas eu costumo dizer, evangelho, é como certas canas, é doce, mas é dura, aí eu disse isso para um coronel do exército, a cana é doce, mas é dura, não é fácil não, eu conheço o cara, que um dia o pastor foi fazer uma visita lá, aí os filhos que ele tinha, chegava na sala do pastor sentado, aí um, olhava assim para a casa do pastor, aí olhava para o outro lado, aí corria, aí cochichava no ouvido do outro, aí o outro vinha sorrindo, aí fazia a mesma coisa, e o pastor foi ficando encabulado com aquilo, quando veio um, ele pegou pelo braço, tem a cara, o que é que vocês querem, que todos vocês vieram aqui, olharam do lado do outro para mim, a cara, o que é? não é porque papai e mamãe, ele diz aqui, o senhor tem duas caras, aí nós estamos procurando a outra, aí quer, tem que dar testemunho, tem que começar no lado, tem que começar dentro de casa, tem que começar, eu conheço a história de um presbítero de igreja, que aquele homem dirigia uma filial, aí o pastor presidente disse, olha, domingo você vai dirigir o culto na sede, aí ele levou a esposa, lá onde ele dirigia, não levava não, que tem empregador, que a mulher estando no culto, fecha a boca dele, ele sozinho é um santarrão, exorta a igreja, mas quando está com a mulher, ela fecha a boca dele, ele não tem coragem, aí naquele domingo, levou a esposa, terminou o culto, minha filha, dá um abraço aqui, aí saia, aí contava, isso aqui é a minha costela, isso aqui é a minha Eva, aí beijava a esposa, era uma maravilha, aí quando foi na segunda-feira, a esposa dele chegou, em frente do templo, um caminhão, cheio de malas, aí ela chegou para o zelador, pastor está aí, está lá no gabinete, diga para ele, que eu vim morar aqui na igreja, mas morar na igreja, sim, por quê? eu vou dizer por quê, diga para ele, aí ele foi lá dentro, chegou no gabinete, pastor, pastor, a esposa do presbítero, que dirigiu o culto aqui, ontem à noite, está aí com um carro, um caminhão, cheio de malas, dizendo que vem morar na igreja, aí o pastor disse, não é possível, chama ela aqui, aí chamou, ela entrou, oi irmão, o que está acontecendo? Você vai dizer, vai morar aqui na igreja? Sim, vem pastor, a partir de hoje, eu vou morar aqui, mas por quê? porque a senhora com o marido, tão maravilhoso daquilo, todo mundo ficou comentando, é disso aqui no templo, agora em casa o couro come, em casa a coisa é diferente, por isso que eu quero morar aqui, para ele me tratar, como ele me tratou ontem, é, tem muito marido que na igreja, é aquele doce, é, mas em casa é um leão de chaca, é, eu vou dizer uma coisa aqui, meus amados irmãos, quem quiser gostar, goste, mas eu, não pode, um homem crente, fica alugia na mulher dos outros, chega para a mulher dele, você está muito gorda, você está parecendo um botijão de gás, você precisa, fazer, fazer com uma irmã fulana, olha o corpo dela, tira o olho da mulher dos outros, olha o de sapo cururu, olha para a tua esposa, é a tua companheira, pegou você, você não tinha nada, era um perrapado, ela que lavava a tua roupa na lavanderia, no cimento, no sabão, aí, depois quando cresce, bota logo a secretária, troca a mulher de 50, por duas de 25, ou, mas você está muito, você precisa fazer, como é que tem, malhar, aí o diabo, malha o diabo, malha o diabo, é, não, você está, 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 parece que está grávida, agora ele não olha para ele, que está desdentado, careca, e com mal hábito até, e a mulher tem que tolerar, mas fica admirando a mulher dos outros, meus amados mãos, eu digo, diante de Deus, se minha esposa estivesse aqui, ela iria balançar, ela iria se levantar, porque a minha esposa é assim, quando eu estou pregando, parece que é a primeira vez, quando eu digo certas coisas, ela pula da igreja, todo mundo conhece ela no Brasil, e diz a esposa do pastor João, é fogo puro, quando ela emprega, ela não se aguenta, nunca diga na frente da sua esposa, nunca admire a mulher dos outros, viu, e você esposa, nunca admire o homem dos outros, admire o seu marido, admire a sua esposa, viu, sua companheira, se ela hoje está com a barriga grande, se tem varizes, a culpa é sua, a culpa é sua, foi você que fez isso, tem aquela fila de menino, e quer que a mulher tenha um corpinho de adolescente, não, você tem que aguentar ela assim, do jeito que ela está, até o fim da sua vida, a barriga é cheia de buraco, não é? É, como é? A barriga é cheia de buraco, é, a barriga é cheia de buraco, de tanta cesárea que já fez, é, aí, briga, eu tenho uma pessoa, ele, ele é uma pessoa que trabalha em táxi, e ele trabalha comigo, me levando, buscando, em táxi, há mais de dez anos, aí, ele estava passando uma fase muito difícil do casamento dele, eu tive que aconselhar, ela, que a minha esposa, ela, qualquer coisa, quer brigar, eu digo, isso que é brigar, chame ela para o quarto, tranque a porta, e fale baixo, que é para os filhos não ouvir, porque se ouvir, não vai querer ser crente não, vai dizer, meu pai é crente desse jeito, presbítero da igreja desse jeito, minha mãe é dirigente de oração desse jeito, lá na igreja fala a língua, profetiza, e aqui está se agarrando com meu pai, brigando, com mestre dentro de casa, Jesus disse que ela vai começar por Jerusalém, e cala a machureza, de manhã tem mais glória, não foi porque eu não falei isso, mas é, é assim mesmo, irmão, eu não sou profeta medroso não, eu sou como Micaís, o que Deus coloca na minha boca, eu falo, eu sou conhecido como corajoso, eu não tenho medo de perder oferta, eu não tenho medo que me feche a porta, eu fui pregar na igreja em Bangu, no Rio de Janeiro, tem sete portas da igreja, e Deus me deu aquela mensagem que arranca toco, mas foi para arrebentar naquela noite, aí eu virei, e disse para o pastor, pastor, eu sei que nunca mais eu volto aqui, o senhor nunca mais vai me convidar, e quando eu passei o microfone para ele, pastor Juvan, eu disse, quer ver o que ele vai dizer? Eu vou mandar fazer outra porta, para o senhor voltar aqui de novo, porque é isso que nós estamos precisando ouvir, quando eu sou convidado para pregar na igreja, para que eu vim, sabe o que é que eu digo a Deus? Duas coisas, duas coisas, eu vou falar para os obreiros agora, se quiser fazer isso, pode fazer, eu não vou cobrar, é direitos autorais não, pode dizer o que é, eu oro o senhor, eu não sei quem vai estar no culto, e não sei não, agora tu sabes, eu não sei o que, os que vão estar no culto, precisam ouvir, mas tu sabes, porque Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir, alguém nessa tarde está de cara quadrada, para mim tanto faz, mas Deus mandou dizer nessa tarde, que para glorificar a ele, tem que dar um bom testemunho, Glória a Deus, Glória a Deus, pastor, o senhor quer que eu pare, se quiser eu pare, tem quatro e meia, tem umas treze minutos, ainda bem que o crente não é super decioso, se não eu ia pedir para fazer quatorze, ou doze, treze minutos, então nós glorificamos a Deus, através do nosso testemunho, isso, tem mais, o tanto está cheio, o tanto está cheio, está transbordando, Glória a Deus, glorifica a Deus com a sua vida jovem, glorifica a Deus, meu irmão, obreiro, glorifique, dê um bom testemunho, eu digo assim para o senhor, ele está me ouvindo, tudo que eu estou falando, está me ouvindo, e ele está mandando dizer, eu oro a Deus e digo assim, senhor, que eu seja uma testemunha de poder, que eu dê um bom testemunho, para fechar a boca de Satanás, embora ele não tenha vergonha, mas que ele passe a ter vergonha, porque o diabo não tem vergonha, às vezes o Cristo ora assim, senhor, eu envergonho a Satanás, ele não tem vergonha, como é que Deus vai envergonhar ele, Deus repreende ele, irmão, ele não tem vergonha, é uma pessoa que não tem vergonha, se envergonhar, mas o que eu peço a Deus, é que a minha vida, seja o que Paulo disse, uma carta aberta, e lida por todos, eu glorifico a Deus, eu baixo a cabeça, e glorifico a Deus, quando eu vou pregar na igreja, e eu vou, eu falo isso assim, aqui está um homem, com 53 anos de ministério, não tem uma mancha na vestimenta, e alguns me chamam de orgulhoso, já fui chamado de metido, de besta, sabe por quê? Porque eu estando só, não bato foto com mulher nenhuma, com moça nenhuma, sozinha, não bato, porque eu tenho que honrar minha esposa, na frente dela, na presença dela, na ausência dela, não bato não, pode me chamar do que quiser, é melhor chamar de orgulhoso, do que de ser em vergonha, não é? De estar aí, dando um mau testemunho, não é? Tem gente, eu conheço um pregador, conheço, que ele foi pregar, eu indiquei ele para pregar, não podia ir, não estava, mandei ele, aí o pastor chegou, e disse, rapaz, o menino ali, pisou na bola, é, é como tinha uma novela, eu não assisto novela, eu praticamente, eu tenho televisão na minha casa, tenho logo duas, alguém um dia perguntou na igreja a mim, chamou num canto, disse, pastor Ivan, o senhor é a favor ou contra a televisão? Eu digo, irmão, se for preta e branca, eu sou contra, igual se for colorida, não sou não, porque eu tenho duas, aí ele ficou na porta do tempo, vendendo DVD, material, aí ele, o DVD é 10 reais, moça bonita não paga, isso é testemunho, aí a esposa dele, agora há pouco, faz 15 dias, eu acho que eu estava lá, na igreja, pastor Gilvão, deu uns conselhos a fulano, eu digo, olha, eu já faltei, ele arrancar as orelhas dele, mas não tem jeito, isso é, porque ele fica nos cantos, me deixa de lado, e fica batendo foto com mulher, e tem uma coisa, quando eu estou com minha esposa, eu bato, não tem problema, e às vezes é um casal, aí a mulher quer ficar do meu lado, ele diz, não, eu fico do lado do seu esposo, porque senão, eu vou dizer que o seu casamento está mal, eu quero lá a mulher dos outros, perto de mim, não, quero nada, de jeito nenhum, a mulher que eu quero, perto de mim, é a minha, eu vou dizer uma coisa, as minhas irmãs, não se, não fico com raiva de mim, não, mulher dos outros, para mim, não tem bigode, nem abraço, abraço não, porque isso aqui, meus amados, não é tosinho não, isso aqui é carne, entendeu, mulher e homem se abraçando, é fogo e gasolina, então, ainda mais com a mídia aí, só bato uma foto, do meu lado, aí depois, faz um, alguém na maldade, faz, como é que chama? uma montagem, aí bota a mão dela, na minha cintura, ou no ombro, até eu provar, que focinho de porco, não é tomada, aí eu já levei muito choque, para Satanás, eu tenho o sangue de Jesus, não dê brecha, não dê lugar, não abraça a mulher dos outros, não, nem abraça o homem dos outros, não, abraça o seu, se agarre, beije, viva bem, porque Deus deu para isso mesmo, vai lá no livro de Cantal, para ver o que é que diz, é, agora fica, admirando a mulher dos outros, você viu que vestido bonito, compra para a tua mulher, compra para a tua mulher, fica admirando a mulher dos outros, o homem dos outros, bota na televisão, novela da Globo, aqueles que chamam de galã, não sou eu, para a minha esposa, 52 anos de casamento, ô glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus, junto comigo, 52 anos, não veste uma roupa, viu Mariana, não veste uma roupa, aí chega para mim e diz, dê a nota, olha a minha esposa, dê nota mil, isso é sempre nota mil, e acabou, é isso, é isso, é o diabo, quem tem moto aqui, levanta a mão, quem tem moto aqui, levanta a mão, não vou dizer com você não, porque você é crente, eu acho que você não faz isso não, mas o diabo é com o motoqueiro irmão, dê uma brecha, ele entra, não é verdade, o motoqueiro, você dê uma brecha, ele entra, embora que você arrebente, mas ele entra, então vigia, vigia, ei, caramba, oh, glorifica a Deus, através da sua vida, do seu testemunho, fecha a boca de satanás, tenha um ministério limpo, ministério sem censura, porque tem muitos aí, viu, obreiro, que ele marca um compromisso com o pastor Neemias, aí marca um compromisso com outro pastor, e depois mais outro, três compromissos numa data só, aí depois escolhe qual vai dar a oferta maior, onde tem mais gente, aí desliga o telefone, olha o pastor Neemias, liga para ele, não consegue mais falar com ele, aí, o que acontece, pastor Neemias fica com, como é que ele fica perante a igreja, mandou fazer cartazes, usou a mídia, aí tem crente, falador, diz assim, é mentira do pastor Neemias, ele não convidou nada, aquilo foi para juntar gente, quer dizer, aí vai para outro lugar, e depois sabe, tem pregador aí, tem pregador, tem pregador que, ele já matou a família toda, e tem que lavar mesmo, não, é isso que eu ia chegar lá, e eu não sei quem é, já matou todo mundo, um dia, eu liguei para o pastor, que eu ia pregar, tem pregador lá, aí ele disse, fulano de tal, vem pregar aqui, sábado, pastor Gilvão, eu digo, vai não, como aquela mulher, não tem uma mulher na televisão, não vai não, não tem uma na internet, ele não vai não, ele não vai não, aí eu disse, ele não vai não, aí sabe o que o pastor disse, vem, vem porque eu já mandei a oferta dele, que ele pediu, porque a sogra dele está doente, eu digo, então ela ressuscitou, porque ele já matou ela, umas duas ou três vezes, ressuscitou, e já vai morrer de novo, aí eu disse assim, eu disse, olha, esse pregador, eu disse assim, vai chegar o dia, em que vamos convidar ele, sabe o que ele vai dizer? Pastor, não posso ir não, que eu morri, porque não tem, mas tem matado a família, mentiroso, eu disse no público dos gedeões, eu não fico sentado no público, para ouvir um mentiroso, teve um que o irmão me falou ontem, que o motor do carro dele, já fundiu, não sei quantas vezes, aí eu disse até, para o irmão, Joãozinho, eu disse, estou chamando Joãozinho, na intimidade, eu disse, porque ele não troca pela moto, é, porque o motor só me funda, meus amados irmãos, ah, eu não, 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 não for, porque eu fiquei engarrafado no trânsito, ah, porque eu, cancelaram o rolo, tudo mentira, irmão, eu não fico sentado, para ouvir um mentiroso, não acredito, então, meus amados irmãos, glorifiquemos a Deus, com o nosso testemunho, que os homens vejam, nossas boas obras, né, e glorificam a Deus, como aconteceu com Eliseu, Eliseu não andava com a placa, Eliseu não andava com o cachá, dizendo que ele era um santo, mas ele se hospedava na casa daquela mulher, e sabia se hospedar, porque eu não hospedo qualquer pessoa na minha casa, não, e se não for família, tenha cuidado, tenha cuidado, porque tem gente que, a gente dá o pé, que é a mão, é metido, entra no quarto do casal, vai lá na geladeira, abre, é, metido, não, e aquele homem, o profeta entrava e saia, e aí ela disse para o marido dela, olha, vamos fazer um quartinho para ele ali, bota uma cama, bota uma, dá uma cozinha para ele tomar água, bem simples, e um dia ela estava com o seu marido, aí lá vem Eliseu, aí ela disse assim, tenho observado, que este que passa diante de nós, é um santo homem de Deus, o céu se alega, mas pastor, eu vou terminar, porque se eu for falar o que, o que está aqui na ponta da língua, a gente vai emendar esse culto com o da noite, eu vou terminar, eu estou só no primeiro ponto, é, se fosse uma vigília, aí era melhor ainda, vou encerrar com essas palavras, aquela menina, lá de, segunda reis capítulo 5, que foi levada cativa, e ficou como doméstica, na casa, do general Namã, é, você sabia que tem irmão que, você dá a oportunidade para dar uma saudação, no ciclo de oração, ou no culto das irmãs, e ela acaba com o culto, acaba, por quê? Eu só falo o que o diabo faz, irmãos, olhem por mim, porque o diabo, está trabalhando no meu lar, quer dizer, contratou o diabo, como, faxineiro, quando o doméstico, o diabo não faz faxina não, o diabo faz a cebozeira, aí começa a cantar, contra a desgraça, meu marido está desviado, meus filhos estão nas drogas, e a igreja estava leve, ficando calada, e para terminar, não ficar nas minhas palavras, eu vou contar um hino, somos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto, abrasador, somos fracos, aí a igreja vira um frigorífico, aí você chama a irmã, daquela cheia do óleo, de bom testemunho, ela vem na frente, aí já vem, gente está repreendido, aí dá uma palavra, irmão, na minha casa é bênção pura, na minha casa, quem manda é Jesus, ele é o Senhor, meus filhos estão servindo ao Senhor, meus filhos são uma bênção, meu marido é uma bênção, e vai por aí, aí dizem, para não ficar só nas minhas palavras, vou contar um hino, qual é o hino? Deu crente cheio do óleo, quer saber? Quer saber? Muitos não querem saber, então não vou dizer não, não vou dizer não, quer saber? Quer saber? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, mas terá sobre-me sorte, porque o Cristo ao céu vai, pode estudar, aponta para o irmão, aponta para a irmã, aponta para mim, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, quantos pais dão um brado de glória a Deus? Aí a menina ficou a serviço da esposa e da Namã, e eu creio que o testemunho dela era brilhante, é tanto que um dia ela viu que Namã estava leproso, era leproso, ela não pulou de alegria, me trouxe para cá, mas vai morrer, morrer comido, ou melhor, que é uns pedaços, eu já preguei aqui, pastor, aqui não tem um leprosário, em Betim, já preguei ali, quando eu estudava aqui em Belo Horizonte, leprosário, ela não disse, ele vai morrer, cair nos pedaços, eu não, chegou para a esposa de Namã, se meu senhor estivesse dentro do profeta, oh, aleluia, que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, aí quando Namã chegou, ela contou, ele acreditou, porque acreditou? Pelo testemunho dela, porque tem cliente que fala e ninguém acredita, porque ele é mentiroso, é, mente no minuto que macaco não pula no âmbito, é, tem crente assim, irmão, pactou assim, mente, aí ele foi lá no rei, pediu uma carta, devolvou para o rei de Israel, e o rei de Israel disse, não é para mim não, aí, Eliseu disse, manda ele para cá, manda ele para cá, aí, ele foi, chegou lá e pensou que o profeta ia sair, vai ajudar ele, o profeta disse, vai lá, vergonha, sete vezes no Rio Jordão, aí ele estava conversando, rapaz, as águas de árvore de Farpar, são melhores do que as do Jordão, eu vou, eu mergulho lá, não é no Jordão, aí eu voltando para lá, para a sua terra, aí imagina no Jordão, aí alguém disse assim, mas general, mergulha aí, não custa nada, ele mergulhou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, cadê? não, ele disse sete, que é o número da perfeição, aí quando ele mergulhou a sétima vez, que olhou a sua carne, estava purificada, agora merece uma glória a Deus, viu? Se você não der, você vai perder a bênção, viu? Merece uma glória a Deus, o que eu vou falar aqui, sabe o que é? É que a lepra de Inamã, não pegou na menina, mas a fé da menina, pegou Inamã, aí quando o general civil limpo, correu para o profeta, e quis dar presente, o profeta não aceitou, aí sabe o que ele disse? Então me dá uma carga de, 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 de uma mula, que eu vou levantar um altar lá em Israel, para o Deus daquela menina, e eu vou agora, a partir de hoje, servir ao Deus daquela menina, isso é ganho, pelo testemunho, e terminando, Pedro disse, se a mulher crente, tem um marido incrédulo, que ele seja ganho sem palavra, o que é ganhar sem palavra? Pelo testemunho, pelo testemunho, pelo testemunho, você pode dizer amém? Amém! Agora prepare-se, porque a noite tem mais, de manhã, foi o namoro, agora está do noivado, e a noite vai ser o casamento, nós entramos com água nos artérios, pela manhã, agora entramos com água nos joelhos, e a noite nós vamos nadar, no rio da graça de Deus, a noite você vai cantar, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto